Música Pra você que é muito mais band em todo o Brasil, nós falamos direto do Autódromo Internacional Nelson Piquen, Jacarepaguá no Rio de Janeiro, onde acontece hoje aqui a terceira e quarta etapas do Campeonato Brasileiro de Fórmula Petrobras. O Campeonato que vem logo após o kart e que vai dar ao seu campeão uma temporada na Fórmula Chevrolet. Vamos então agora a terceira etapa dessa temporada, acompanhe. Muito bem, estamos na volta da apresentação da terceira etapa do Campeonato de Fórmula Petrobras. Está aí o grid pra você. Na primeira posição, José Ricardo Oliveira. Segunda colocação, Fernane Jutz. Terceira posição, André Prioche. A quarta colocação é o Rafael Matos. Quinta posição pro Bruno Assunção. Depois temos o Serafim Táboas em sexto. A sétima colocação, José Pedro Larreira. Na oitava colocação, Paulo Braga. A nona posição pra Felipe Tejada. Na décima colocação, Cláudio Caparelli. O décimo primeiro é o Júlio Fachin. Na décima segunda posição, Fábio do Carmo. Em décimo terceiro, Kiko Mota. Na décima quarta colocação, Dudu Castro, que é o estreante. Em décimo quinto, também estreante, Harry Begoni. Está aí, portanto, pra você o grid. Quinze cavas participando dessa terceira etapa da Fórmula Petrobras. E mais uma vez, José Ricardo Oliveira fazendo a pole position. Mas dessa vez, Jelcio Negrão largando na primeira posição mesmo. Não como na vez passada, em que ele foi penalizado e largou. Na última colocação. Um abraço, Largo. Um abraço, meus amigos da Band, em todo o Brasil. Tudo bem. Melhor ainda pro José Ricardo Oliveira. Na primeira etapa disputada aqui no Rio de Janeiro, ele teve problema com o ajuste do aerofólio. Acabou desclassificado. E, por consequência, perdeu a pole. Neste final de semana, não. Deu tudo certo. Segundo piloto, é rumo à sua primeira vitória na categoria. O Lindoro Silva teve problemas com o motor e acabou desistindo de participar dessa etapa. Largou. Muito bem, Gelson. Vai começar a terceira etapa da Fórmula Petrobras. Toda a expectativa pro início de prova. Puxando a fila, José Ricardo Oliveira. Ao seu lado tem Hernani Jutzi. Vai ser realmente uma grande briga. Vai pintar a luz vermelha e vai começar. Toda a expectativa pro sinal. Tá aí a luz vermelha. Vem a luz verde. E agora a largada. Não largou bem José Ricardo Oliveira. Largou melhor o Hernani Jutzi. Que assume a primeira posição. Tá aí Hernani Jutzi. Já assumindo a primeira colocação. Não teve uma boa largada. O José Ricardo Oliveira perdeu a posição. Hernani Jutzi é o primeiro. Oliveira o segundo. Depois aparece ali. Rafael Matos abriga atrás o Prioche com o Bruno Assunção. Melhor pro Prioche que mantém a colocação. Rafael Matos aí na terceira posição. Boa largada também do Paulo Braga. Já se mantém dos primeiros colocados. E saiu fazendo muita fumaça o motor do carro 40 de Kiko Mota da equipe Kovac-Sansson Rio Largo. Estamos no comecinho dessa terceira etapa da Fórmula Petrobras. Aí puxando a fila o Hernani Jutzi. Lá traz uma escapada. E já o acidente acontecendo. A primeira rodada. A rocete do José Pedro Largueira. O uruguaio Largueira que é da equipe. Comandada pelo Afonso Giafone. E o Mauro Vogel passa a comandar a partir de hoje. Ou passa a ter na sua equipe o piloto que é o líder da prova Hernani Jutzi. Estrela portanto na equipe do Mauro Vogel. O Jutzi aí na primeira posição. Largueira em segundo. Pulou pra primeira colocação. E o Hernani teve problemas na primeira etapa Largo. Ele se envolveu num acidente logo na primeira bateria. Teve a sua primeira prova comprometida. Reagiu. Por outro ângulo apenas o acidente que envolveu ali dois carros. Entre eles o José Pedro Largueira. Pois não Jutzi. Falava da reação do Jutzi naquela segunda bateria da primeira etapa disputada Largo. Muito bem o Jutzi. Um garoto que promete. Embora não tendo a mesma experiência da maioria desses pilotos. Como o Herbert Bianconi. Que está chegando a categoria. Um profundo conhecedor do Fórmula Ford. É verdade. É experiente o Herbert Bianconi. Já disputou vários campeonatos de Fórmula Ford. Também disputou a Fórmula Fiat. E vem pra participar. A partir desta etapa da Fórmula Petrobras. Tá aí. Fábio do Carmo. Aí dando adeus já. A essa terceira etapa. Ele culpava a nona colocação. Fábio do Carmo. Estou aqui com o Serafim Nunes do Carro 17. O que aconteceu Serafim? Agora que a gente falou. Logo na saída né. Problema sério. Problema sério. Problema sério. Pra consertar pra segunda bateria? Me acredito que sim. E ali no mesmo local. Onde rodou anteriormente. O José Pedro Larreira. Nós temos ali mais uma rodada. Mais uma rodada acontecendo. E foi com o Dudu Castro. O estreante Dudu Castro. Ele que ocupava a décima segunda posição. Abre um pouco mais o Jutz em relação ao Oliveira. Agora um segundo. 533 milésimos. A diferença do Jutz para o terceiro. Que é o Frioche. 2,894. A diferença do Jutz. Para o quarto. O Rafael Matos. 3 segundos. 235. E o número de pilotos pra essa segunda etapa. Largo. Só não é maior. Em função da desistência do Lindoro Silva. Que eu repito. Teve problemas com o motor. E acabou optando por não participar dessa segunda prova. Mas a estreia do Herbert Bianconi. Por exemplo. Carioca. De 33 anos. Vem bem de encontro a proposta da Fórmula Petrobras. Que é de resgatar. Os aproximadamente 50. Ou melhor. 26 carros. Da categoria da extinta Fórmula Ford. Que estão disponíveis no mercado brasileiro. E que de acordo com o interesse dos pilotos. Estarão de volta às pistas. Ayrnano Jutz. Ele que é o quarto colocado no campeonato com 16 pontos. O líder é Júlio Paquim. 37. Aí o líder. Ótimo. O ritmo do piloto Verdani Jutz. Leve passados os dois segundos agora. Quando completar a volta. Três. Em relação ao segundo colocado. Vamos ver. É 1.8. 1.858. Era a diferença anterior. Não, uma anterior. 1.8. 8.6. 1.886. E a briga pela quinta colocação. Júlio Caio Paquim. Tando ali a ultrapassagem em cima do Tejada. Colocou por dentro. Vai buscar. E está aí. Ganhando a posição. Abriu demais. Tejada. E ganha a posição. Júlio Paquim. Colocou por dentro. Vai subindo agora para a quinta posição. Paquim. Cai para a sexta colocação. Tejada. Estou aqui com o Paulo Jutz. Que não tira o olho da pista. Não é por menos. É evidente. O Hernani, aliás, está tirando o atrasado da primeira etapa hoje. Não, Paulo? Bom dia. Bom dia. Eu estou com o olho na pista. Mas estou com o olho aqui na organização também. Gostando da prova do filial? É claro. Está liderando. Mas corrida de automóvel. A gente que vive isso há muitos anos. Só termina na bandeirada. Então, por enquanto, está muito bem. Está com uma folga boa. E atrás de uma disputa também muito acirrada. do que está favorecendo a ele, de certa forma. Mas corrida é só na bandeirada. E parece que o nosso Marriquelo hoje fez a folha. Obrigado, Paulo. Está aí, trazendo a boa notícia também. O Paulo Jutz, ex-piloto, hoje responsável pelo Autódromo Internacional Nelson Pequeno, no Rio de Janeiro. A boa notícia. O Rubinho Marriquelo fazendo a pole position. Lá em Magnicores. Está aí o José Ricardo Oliveira. Está ocupando a segunda posição. E olha só, problemas ali exatamente com o Oliveira, hein? José Ricardo Oliveira perdeu a posição. O Prioche perdeu também para o Rafael Matos. Olha o Marrapa. Olha o Rafael Matos. Saiu da pista rodando na grama. Vinha ocupando a terceira posição. Rafael Matos conseguiu segurar bem. Evitou ali o choque com o guarda-rail. Agora um 360, o Rafael Matos vai montar a pista. Muita coisa aconteceu em menos de 500 metros. Primeiro, o José Ricardo Oliveira perdendo a segunda posição para o Prioche e também para o Rafael Matos. E na sequência, o Rafael, que era o terceiro, saiu da pista, perdeu o controle e rodou na grama. A bandeira amarela agitada no posto de direção de prova. E aí, vai dando adeus à prova, Felipe Tejada. Felipe Tejada, no carro 16, vai dando adeus à prova. Ele vem ocupando a sexta colocação. Aí, André Priost. Carro 98, ele é o segundo colocado. Três segundos, 503 milésimos, o separa no líder. Grande tempo que tem o Jutz em relação ao segundo colocado. Aí, André. Aí, José Ricardo Oliveira. Ele que fez a pole position, não fez uma boa largada, talvez até pela falta de experiência. Um jovem piloto de apenas 16 anos. Começou no kart. Foi duas vezes vice campeão paulista, 97, 98. Quarto no brasileiro e uma vez disputa também a Fórmula Rio. Aí, Júlio Caio Fachin. Ele que vai ocupando a quarta colocação. Ele que é o líder do campeonato com 37 pontos. Quinta posição, Caparelli. O sexto é o Bruno Assunção. O sétimo, Rafael Matos. O oitavo, que comota o nono. Dudu Castro, Paulo Braga o décimo. Largueira o décimo primeiro. Bianconi o décimo segundo. Aí, com seis voltas completadas. Para você confirmar. Lá aí no seu vídeo, com seis voltas, no caracteres, trazendo os doze primeiros colocados à prova. Lá aí a melhor volta para você. Vergonha, 1, 56, 111, 152, 820 quilômetros a média horária. Vale sempre lembrar que a pole position e também a melhor volta. Dá um ponto de bonificação para o piloto. Dessa forma, o Hernani Júzzi, além de faturar os 20 pontos pela primeira posição, vai ganhando mais um de bonificação. Estou aqui com o Tejada do carro 16, largou. O que houve lá, Tejada? Eu não sei, eu larguei bem. Eu larguei na nona posição, já era o quinto, se não me engano. Estava bem, de repente o motor foi ficando, o Fachin até me passou na reta. Eu entrei bem na curva, ele conseguiu ter mais velocidade. Aí o motor caiu em rendimento de vez e agora deu o alarme lá no P.I. Aí, portanto, Felipe Tejada que vai dando adeus mais uma vez na Fórmula Petrobras. Na etapa realizada. A primeira etapa realizada aqui também teve problemas no Tejada, tanto na primeira como na segunda prova. Na segunda prova, inclusive, foi envolvido num acidente. Seu carro decolou. Vai batendo a liderança, Hernani Jutze. Cinco voltas para o final. Vai completando mais uma volta, Hernani. Já vai abrindo ali. Mais de três segundos. E aí a rodada. José Ricardo Oliveira. Aí José Ricardo Oliveira, dando uma rodada. Mesmo assim, não perde a terceira posição. Veja como ele volta a pista ali, à frente do Paquim. José Ricardo Oliveira, dando uma rodada aqui em frente aos boxers. Essa briga equivale. Quinta colocação. Caparelli está na frente no carro 15. Depois o Bruno Assunção em sexto, é o número 1. E atrás o Rafael Matos. É o número 9. Tô ocupando a sétima colocação, o Rafael. Passando ali o Paquim, que vem na quarta colocação. E atrás ali a briga. Caparelli, puxando essa fila aí. Na quinta colocação, Bruno Assunção em sexto. E o Rafael Matos, que ele carro amarelo. Número 9 ali é o sétimo. Olha o Matos. Olha o Matos, vem ganhando a posição, hein? Vamos ver agora a definição. Já ganhou a posição, trapassou o Bruno Assunção. Subindo ali para a sexta colocação, Rafael Matos. Vai o Bruno, que caiu para a sétima colocação. Dez voltas completadas, faltando duas para o final. Menos de duas. Vai receber a placa de uma volta agora. Aí, portanto, placa de última volta para ele. Hernani Jutzi. Vai o Rafael Matos. Sendo pressionado ali pelo Bruno Assunção. É a última volta em Jacarepaguá. Cinco segundos, seiscentos e vinte e seis milésimos. É a vantagem do Hernani Jutzi para o segundo. O André Prioche. Aí a última volta. Aí o Hernani. Já vai em direção à reta oposta lá. O Hernani Jutzi. Faltando aí. Praticamente dois mil e setecentos metros para o final dessa terceira etapa da Fórmula Petrobras. Vai, Hernani. No retão. Cinco segundos, seiscentos e vinte e seis milésimos. Vantagem. Do líder da prova para o segundo. Terceira posição para o José Ricardo Oliveira. Faquinha o quarto. Quinto. É o Caparelli. Depois, Bruno Assunção ao sexto. Sétimo, Rafael Matos. Ficomota é o oitavo. Lagueira o nono. Paulo Braga é o décimo. Duda Castro. Ele é a décima primeira posição. E Herbie Benconi. É o décimo segundo. Aí o Hernani Jutzi. Próximo da primeira vitória. Bem pertinho. Hernani Jutzi vai conhecendo a primeira vitória. Vai encostando ali. No líder do campeonato, o Júlio Fachin. Importantíssima vitória. Ele que vai estreando na equipe. Comandada pelo Mauro Vogel. Aí na última curva. Vem Hernani Jutzi para receber a bandeirada. Para conquistar a primeira vitória da Fórmula Petrobras. Bandeira quadriculada para ele. Hernani Jutzi, o vencedor da terceira etapa da Fórmula Petrobras. E aí a briga que vale. Exatamente a quinta posição. Caparelli na frente. O Matos recuperou. Vem em sexto. E depois aparece o Bruno Assunção em sétimo. Momentos finais também. Disputa ali para a quinta, sexta e sétima posições. Aí o final. Também a bandeira quadriculada para eles. Na definição. Portanto, a vitória de Hernani Jutzi. Para vantagem de seis segundos. 565 milésimos. Para André Prioche, que é o segundo. Terceira posição para o José Ricardo Oliveira. Fachin é o quarto. Caparelli é o quinto. Sexto. Rafael Matos, sétima posição para o Bruno Assunção. Oitavo é o Kiko Mata. Nona colocação para o Larreira. Em décimo, Paulo Braga. Dudu Castro, décimo primeiro. E Herbie Bianconi. Ficando com a décima segunda posição. Está aí a vitória. De Hernani Jutzi. Na terceira etapa da Fórmula Petrobras. Muito bem. Está aí a festa do pódio agora. Os cinco primeiros colocados de Alcegrão. Hernani Jutzi o vencedor. André Prioche o segundo. José Ricardo Oliveira ficando com a terceira posição. Fachin em quarto. Caparelli na quinta colocação. Está recebendo o seu troféu pela quinta colocação. Cláudio Caparelli. O troféu já foi entregue pelo senhor Cláudio Melo. Da gerência comercial da Petrobras. Quarto colocado. Júlio Fachin vai receber das mãos do presidente da LICA. Que é a LICA de automobilismo aqui do Rio de Janeiro. Das mãos do senhor Odenir. Troféu para o quarto colocado. Júlio Fachin. Vencedor dessa etapa foi o Hernani Jutzi. Está lá no ponto mais alto do pódio. Daqui a pouco também vai receber o seu troféu. O terceiro colocado. José Ricardo Oliveira. Que largou na pole desta primeira bateria. Vai receber o troféu das mãos do senhor Marco Antônio. Da gerência industrial da Petrobras. Terceira colocação no pódio. Para José Ricardo Oliveira Largo. Está aí já recebendo o seu troféu. Segundo colocado. André Priosti. O troféu vem das mãos do Paulo Jutzi. Que é diretor da PPE. A empresa que administra o autódromo internacional Nelson Piquet. Aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Vai receber o troféu das mãos do Paulo Jutzi. Segundo colocado. André Priosti. Já cumprimentou o filhão. Está lá no ponto mais alto do pódio. E agora Hernani Jutzi. O vencedor desta primeira bateria da segunda etapa. Vai receber o troféu das mãos do Luiz Fernando Menic. Coordenador de publicidade. Patrocínio da Petrobras. Largou. Está aí portanto a festa do pódio. A festa logicamente principal dele é o vencedor Hernani Jutzi. Cinco primeiros colocados nesta etapa. Confirmando Hernani Jutzi o primeiro. Segunda posição ficando ali com o André Priosti. José Ricardo Oliveira o terceiro. Faquinho, quarta e quinta posição para o José Ricardo. O Cláudio Caparelli. É a festa agora do Hernani Jutzi. Muito bem. Está aí portanto a terceira etapa. Você acompanhou aqui na Band. E daqui a pouquinho após o intervalo tem mais emoções. Nós vamos voltar ao vivo do Rio de Janeiro com a quarta etapa da temporada. Band e você. Novos caminhos.